O Gustavo tem 21 anos e nasceu em Petrolândia, aqui na região do Alto Vale. Ele contou pra gente que foi durante o ensino médio que descobriu o caminho que queria seguir. Por isso ele foi até a capital do estado para estudar artes visuais na UDESC. Sempre estudei em Petrolândia. Nos últimos anos do ensino médio eu tive uma tendência artística bem forte, então comecei a pensar o vestibular para as áreas das artes visuais. Então atualmente eu sou graduando em artes visuais e pesquiso dentro da universidade, faço parte de um programa de extensão permanente também, do Apotec. Também acho que tenho uma pesquisa como artista, né? E estou indo concluir a graduação agora, ano que vem eu finalizo também. Ele já fez algumas exposições, mas essa será especial. Depois de participar de um edital, o artista vai realizar a primeira exposição individual. Eu escrevi um edital, que era o edital do Paulo Gaiade, junto com dois curadores, o Miguel e o Raoni. E eles me auxiliaram no sentido de pensar curadoria, pensar espografia, e também me auxiliar na escrita do edital. Então o edital saiu e eu acabei sendo contemplado, mas mais três artistas também foram. Então foram quatro artistas ao todo que a fundação contemplou. E por sorte eu estou abrindo agora início de março, dia 14, na Fundação Cultural. A exposição Paisagens Internas já começou na Fundação Cultural Badesc, em Florianópolis. Essa exposição vai visar sobre esse pensamento de paisagens internas do oeste catarinense, que seriam de Petrolândia. Então, para além da representação visual, que seria essa representação dessa paisagem, tem outras questões que vão surgir ali dentro. Tipo a pesquisa de suportes. Eu vou pesquisar os sacos de ráfia e as franhas de dormir como um pedaço desse imaginário coletivo desse interior. Então eu vou pesquisar suportes e fazer pinturas em cima de suporte para tentar criar algum sentido na pintura também. E eu acho que parte um pouco disso também, dessa vivência do interior que se desdobra no campo artístico. As obras que serão apresentadas começaram a ser produzidas em 2021. Elaborar esses trabalhos acho que vem muito em conversa com as disciplinas que eu faço durante a faculdade. Eu venho estudando muito a cor, estudando muito a composição também, e a partir disso eu venho pintando há muito tempo. Então esses trabalhos estão sendo pintados desde 2021, muitos deles. E como eu tenho essa constância na pintura, eu fiz uma seleção desses trabalhos e acabei enviando para o edital. Mas acho que a pintura, para mim, parte de uma inquietação, parte às vezes de uma angústia de tentar, de alguma maneira, se expressar com aquilo. O Gustavo contou que poder representar um pouco a cidade onde nasceu através da arte é motivo de orgulho. Fico muito feliz em pensar essa representação de Petrolândia. Foi uma cidade que eu cresci a minha vida inteira, vivi lá. E eu acho que pensar Petrolândia estando em uma capital também é ter esse olhar atencioso. Eu vou trazer muitas temáticas ali desse entre-lugar, desse lugar que não é nem Petrolândia, nem Floripa. Esse entre-lugar de viagem, de idas e voltas, entre uma cidade e outra. A exposição do artista de Petrolândia continua nos próximos meses. A exposição abre na quinta-feira, dia 14 de março, na Fundação Cultural Badesc. Ela vai até maio e também passa aqui para convidar todas as pessoas. A entrada é gratuita.